E aí galera, beleza? KPZ na área, vamos juntos com o melhor elenco e hoje vamos falar do melhor elenco que você pode montar usando exclusivamente os jogadores da Bundesliga. É isso aí, se você gosta de squad builds como esse, de tutoriais de FIFA, de desafio de montagem de elenco de outros games também, se inscreve no canal, vamos com a gente até o final desse vídeo de todos os outros. Então vamos começar a falar rapidinho desse time. E a defesa eu acho que não vai ter nenhuma discussão. Vamos começar com o Neuer, obviamente o melhor goleiro da liga. Rúmeus e Boateng são os dois melhores zagueiros. O Rúmeus não tem a velocidade que eu gostaria que ele tivesse, ele é menos de 70 de pace, pra mim é muito desagradável isso, mas ele compensa muito na alta defesa que ele tem 93, no passe muito bom que ele tem pra sair jogando. Então eu vou botar ele porque ele realmente rende demais. Agora, a gente vai ter que botar aqui do lado dele o Alaba porque é o cara mais rápido, é um lateral esquerdo muito bom, todo mundo deve concordar que é o melhor da liga alemã, mas eu podia colocar o Rúmeus dessa forma do lado do Kimmich, mas repara que ele tem 68 de pace, o Kimmich 79, do lado de cá 76 e 86. Eu prefiro botar o zagueiro mais lento do lado do lateral mais rápido e o zagueiro mais rápido do lado do lateral mais lento, que aí você dá uma balanceada, você não fica com nenhum dos dois lados muito enfraquecido, beleza? Vamos em frente agora e agora vou explicar o seguinte, do meio campo pra frente a gente tem como fazer dois times que são estilos um pouco diferentes, mas que são bons, tanto um quanto o outro. Então essa formação aqui é 4-2-3-1, que tem dois volantes, três meias e um atacante, mas eu posso colocar também a 4-2-3-1-2, que é aquela que em vez de ter três meias, você tem dois volantes, um meia, dois alas e um atacante. Então esses dois carinhas aqui seriam um ala direita e um ala esquerda aqui. Então dá pra fazer duas formações, eu vou mostrar essa segunda formação pra vocês nesse vídeo. Então fica até o final pra acompanhar as duas formações. Na posição de volante eu acho que ninguém vai duvidar, que os dois melhores jogadores pra gente colocar aqui são Goretzky e Vidal, tudo muito alto, acima de 80 praticamente em tudo. O Vidal perde um pouquinho no pace, o Goretzky um pouquinho no chute, mas os dois são muito mitos, muito mitos e além de tudo rendem pra caramba. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui no meio, o meia dos meios, ou melhor, o meio das meias, ou sei lá, alguma coisa assim, a gente vai botar o Lewandowski. KPZ? Não, calma gente, calma. O Lewandowski tem um bom passe, 77, tem um sensacional chute 90, velocidade razoável 82, drible 88, físico 84. Se eu botar ele lá na frente e botar o outro jogador que eu vou botar no ataque aqui atrás, eu vou ficar com o meio de campo muito rápido, mas em compensação o ataque meio lento. Então eu prefiro botar o Lewandowski aqui atrás, ele vai fazer jogada de aproximação, a gente dá ordem no time pra ele avançar o tempo todo, pra praticamente jogar como o segundo atacante, só que ele vai vir de trás, isso vai ajudar muito o time na hora do passe. A gente vai ter mais um cara pra trocar bola aqui no meio campo, que nesse FIFA 18 é muito importante. Abertos, mais ou menos, a gente vai ter o Thiago e o Rames Rodrigues. Por que a gente vai botar esses dois caras? Porque eles são excelentes passadores 88, 87, chuta muito bem o Rames, o Thiago é um grande driblador, tem 5 estrelas de drible, velocidade mais ou menos e tudo mais, são excelentes armadores de jogo. Então a gente tem aqui dois excelentes armadores, o Lewandowski que arma bem, mas ainda chuta muito bem daqui de fora, e dois volantões que chegam na frente, um meio campo sensacional. Pra completar o time a gente vai botar quem? Albameyang. Por quê? Porque o Albameyang é muito rápido, e você precisa ter um jogador muito rápido num time desse que não tem tanta velocidade assim. Você vê que não tem ninguém além do Alba que corra. Ah, KPZ, você é pacer, você corre. Não, não. Tem que ter um jogador rápido, senão você perde um estilo de jogado. Não adianta só tocar bola e não ter um jogador que consiga puxar um contra-ataque rápido. O Albameyang vai fazer isso pra você, e se eu invertesse os dois aqui, ia dar aquele problema que eu expliquei. O ataque ia ficar lento e o meio campo, que não precisa ser tão rápido, ia ficar com o Albameyang aqui meio desperdiçado. Então pra mim, essa é a melhor formação. Eu vou mostrar logo o preço desse time, antes de mostrar pra vocês o outro time que a gente pode montar com jogadores muito parecidos. Então esse time tá saindo aí, ó, 3.300.000, quase 3.300.000 no Playstation, 3.000.000 no Xbox, 3.600.000 no PC. Beleza. Mas e o outro time, KPZ? Você prometeu um segundo time ainda pra esse vídeo? Então vamos lá, vou mostrar ele de cara, sem enrolação. Tá aqui, ó. É quase igual o mesmo time, só que você troca o James Rodrigues e o Thiago pelo Bailey e pelo Robin. Aí você vai ganhar a velocidade do Bailey, que é um cara super rápido, tem um chute maravilhoso, um passe muito bom. E você vai ganhar toda a técnica e o chute do Robin, que tem 88 de chute, 87 de passe, 83 de passe, 1 de drible. É um cara muito rápido, habilidoso. Não é mais tão rápido quanto ele já foi no passado. Já tá velhinho, careca, não, careca ele sempre foi. Mas é um time que vai ter um pouco mais de velocidade, mais chegada à frente pelos flancos. Aqui você vai ter um pouco menos de toque de bola. Então depende muito do seu estilo e por isso eu tô mostrando os dois times. Qual seria a diferença de preço entre os dois times? Esse aqui sai um pouco mais caro. 3,400 no Playstation, 3,150 no Xbox, 3,700 no PC. Esse time então é mais caro. E na verdade assim, se fosse pra eu escolher, eu jogaria com esse time e não com outro, porque eu gosto de jogar das velocidade pelas pontas, eu não gosto de deixar as pontas completamente desocupadas e jogar com meias pelas pontas. Acaba que você não consegue trabalhar tão bem. É claro que a outra formação é maravilhosa e que você consegue jogar muito bem com ela, mas é questão de gosto e cada um tem o seu. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta. Conheça nosso Instagram, arrobacapzeta games. Nosso Twitter, arrobacapzeta. E o nosso Twitch, barracapzeta. É isso aí meus amigos, aquele abraço. Até a próxima. Fui!